Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono? Então é fácil galera, só você se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e não se esqueça galera, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, Roberto terá um final bastante dramático. Aliás, muita coisa ainda vai acontecer até lá. Nos últimos capítulos de Quando Me Apaixono, Josefina tentará assassinar Renata, mas a vilã se descuidará e acabará acertando a própria filha, que morrerá na hora. Tudo acontece durante o aniversário de Renata e Roberta. Durante a festa, a jovem aproveitará para pedir perdão a todos por suas maldades, inclusive a Renata, a mocinha, claro, perdoará a irmã, e as duas se abraçarão emocionadas. Josefina, que estará disfarçada, apontará uma arma para matar Renata. Mas Roberta avistará a vilã de longe e acabará entrando na frente da bala. E logicamente, Roberta cairá no chão e todos ficarão chocados. Jerônimo e Matias correrão para capturar Josefina, que ficará sem saída. Ao notar que errou o alvo, Josefina correrá para cima de Roberta e chocará arrependida. Roberta falará suas últimas palavras e morrerá nos braços de Renata. E aí, pessoal, o que vocês acharam do final da Roberta? Vocês gostaram? Eu não gostei que ela morresse. Eu queria que ela se arrependesse do jeito que ela se arrependeu, mas eu queria que ela sobrevivesse, sabe? E vivesse com a família. Mas, infelizmente, foi assim o final, né? Então, comente abaixo nos comentários o final que você queria que a Roberta tivesse, se você gostou desse final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu like para estar ajudando o nosso canal. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.